O tanto de pessoa que desiste, as dificuldades que surgem no meio do caminho, o tanto que você tem que se dedicar, as frustrações, as provas, as aulas, você chegar na sala de aula, fazer uma pergunta e o professor ser estúpido com você, você pegar uma lista de exercícios para estudar e não conseguir resolver nada, tudo isso, eu vendo tudo isso e falei, não, eu não posso deixar passar isso em branco. Então, por favor, se você está sentindo mal, está fazendo um curso de engenharia, se você está sentindo mal, está vendo que as coisas não estão legais, procure ajuda. Olá Helper, professor Denis na área e hoje eu estou trazendo um assunto um pouco sério, geralmente os assuntos que eu trago são assuntos mais leves e hoje é um assunto mais sério, então me desculpe se ficar uma coisa muito pesada, vou tentar trazer isso da forma mais leve possível, mas eu não poderia deixar isso passar em branco. O assunto de hoje não veio pelo Helpfone, não é um Ask Help aí, mas é um assunto que tem aparecido recorrente aqui, tenho recebido vários e-mails tratando de depressão, certo? Professor, o que tem a ver depressão com o curso de engenharia? Tudo a ver, você vai entender o porquê tudo a ver agora. É o seguinte, antes de eu começar a falar desse assunto, preste atenção, se você já tem um quadro de depressão ou se você acredita que tem um quadro de depressão ou alguma coisa assim lá, procure um médico. O que eu vou falar aqui, primeiro assista o vídeo até o fim para você não ficar imaginando, eu falo uma coisa e depois complemento, você imagina uma coisa e é outra, assista até o fim. Segundo, não leve o que eu estou dizendo como total verdade, eu não sou um profissional da área, eu não sou um médico, então fale com o seu médico, mas fala o que eu estou falando que eu acredito que vai ser bem coerente. É o seguinte, eu não tenho um problema de depressão, mas tenho um familiar próximo que tem e em 2012, 2013 apareceu a primeira pessoa estudante de engenharia para mim falando de um quadro depressivo. Essa pessoa estudava em uma universidade pública e nessa universidade acho que tinha psiquiatra ou era psicólogo com a qual ela se tratava e esse profissional da saúde fez um documento, ela me deu esse documento, está aqui comigo, eu preciso encontrar no meu escritório, onde dizia o seguinte, era uma carta para o reitor onde dizia o seguinte, vocês estão deixando os alunos doentes. Essa universidade é uma universidade que eu considero que ela exagera na cobrança dos alunos, ela cobra mais do que o necessário, meu ponto de vista, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas meu ponto de vista, eu acho que eles exageram e os alunos estavam ficando doentes. A imensa maioria dos estudantes de engenharia que iniciam o curso de engenharia desistem do curso, tá? Desistem. Desistem por quê? Por conta das frustrações, da dificuldade, etc. Então se você tem um quadro de depressão e pretende fazer um curso de engenharia, leve a ele o que eu vou falar agora. E se você está fazendo o curso de engenharia e já tem um quadro de depressão, dê atenção no que eu vou dizer também. Se você pretende fazer, entenda uma coisa. Se você pretende fazer engenharia, entenda uma coisa. O curso de engenharia é um curso que é desafiador. Até aí tudo bem, eu acredito que qualquer pessoa tem capacidade de aprender e de entender, qualquer uma. Não tenho dúvidas sobre isso. Isso é uma convicção que eu tenho comigo. A questão é que esse é um curso que vai frustrar muito o estudante. Por quê? Porque se você não estudar durante o curso, é certeza que você vai ir mal. Como qualquer outro curso. Se você estudar, existe a possibilidade de você ir bem. Não é certeza que você vai ir bem. Por que não, professor? Porque pode ser que você não tenha uma boa base em matemática e física. Pode ser que você venha de uma escola que o professor não ensinava nada. Pode ser que seu professor, na faculdade, ele tenha uma péssima didática, que ele não gosta de perguntas e ele é grosso e você não vai fazer perguntas e vai ficar com dúvida. Então existe todo um contexto que, mesmo você se esforçando, por falta de base, por várias outras coisas, você acaba não indo bem. Principalmente no começo. Isso frustra, isso decepciona, isso deixa a pessoa triste. Eu conheço pessoas... Eu estudei, já teve dias de eu estudar, fim de semana todo, sábado, domingo, o dia inteiro e mal na prova. Aconteceu comigo. Se você tem um quadro depressivo, pode ser, por isso que eu falei procure um médico, que eu posso estar falando uma grande besteira, pode ser que isso afete, que isso seja um gatilho para você. Então você tem que estar preparado para essas frustrações, que não serão poucas. O curso é um curso de, no mínimo, cinco anos. Pode ser que você leve muito mais. Então, ao longo desse tempo todo, vai ter um momento de alegria e um momento de tristeza, ok? Então procura um médico, leva para ele. Professor, eu conheci um cara lá na internet, o cara está falando que é o seguinte, curso, muita gente começa, a maioria não termina, vai ter vezes que eu vou estudar e vou em mal. Eu estou bem para isso, será que eu vou passar por isso de uma boa? Será que é uma boa eu fazer isso agora? Será que é uma boa eu fazer isso agora? Se você já está fazendo o curso de engenharia, se você já está fazendo o curso de engenharia e você está sentindo que isso está te afetando, essas frustrações, o curso como um todo, cara, nada justifica a sua saúde. Nada justifica você ficar doente. Nada. Para o curso, cara. Procura um médico. Vai no médico. Ah, professor, mas isso é coisa de louco. Para, velho. Para a sua saúde. Para com essa neurose, essa coisa de, não, eu não posso ir num psiquiatra. Para, isso é coisa do passado, velho. Vai no médico. Procura ajuda. Certo? Procura ajuda. E por que eu estou dizendo isso para você? Eu tive alunos que quando chegaram até mim, estava caindo o cabelo, estava quebrando unha. Tinha aluno assim. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque um aluno, tempo atrás, mandou uma mensagem pedindo para eu dar uma pausa no acesso ao meu curso. Ele comprou o meu curso e o meu curso tem um período de acesso e ele pediu para eu dar uma pausa. Porque ele precisava se tratar, ele adorava o meu curso, meu curso estava fazendo muito bem para ele, mas ele tinha um problema de depressão e aquilo estava se agravando. Ele precisava se tratar e ele queria continuar fazendo o meu curso, mas ele não podia da forma que ele estava. Ele começa a chorar no áudio. No áudio ele chora. E eu falei para ele, cara, meu curso é o menor dos problemas, eu dou acesso enquanto eu estiver vivo para poder falar com você no meu curso. Agora cuida da sua saúde, meu curso é o menor dos problemas. Cuida da sua saúde. Quando você tratar o seu problema, seu problema de saúde, volta, fala comigo, seu acesso vai estar aqui. Além desse aluno, eu recebi diversos e-mails recentemente falando de depressão. Pessoas que entraram no curso estão com depressão, pessoas que estavam com depressão e pretendem entrar no curso. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Isso veio a me preocupar. Eu falei, tem um número muito grande de pessoas mandando esse tipo de mensagem para mim. E eu sabendo como é o curso de engenharia, o tanto de pessoa que desiste, as dificuldades que surgem no meio do caminho, o tanto que você tem que se dedicar, as frustrações, as provas, as aulas, você chegar na sala de aula, fazer uma pergunta e o professor ser estúpido com você, você pegar uma lista de exercícios para estudar e não conseguir resolver nada. Tudo isso, eu vendo tudo isso e falei, não, eu não posso deixar passar isso em branco. Então, por favor, se você está sentindo mal, está fazendo um curso de engenharia, está sentindo mal, está vendo que as coisas não estão legais, procure ajuda. E se você tem um quadro depressivo, faz tratamento, leve essa informação para o seu médico, conta isso para ele. E se eu puder te ajudar em alguma coisa, conte comigo. Estou na torcida para todos vocês, eu acredito que qualquer um pode aprender, desenvolver o que é que ele queira, mas a gente tem que tomar conta da nossa saúde, tem que tomar cuidado da nossa saúde, isso é uma coisa muito importante. Nada vai justificar você ficar doente, nada, nada, nada. Professor, você acha que eu devo parar o meu curso? Eu estou mal, não estou bem, estou indo mal na prova, isso está me deixando chateado e eu já estou passando mal e lá. Você acha que eu devo trancar o meu curso para me tratar? Com certeza, cara. Qual o problema de você atrasar a sua formação em seis meses, um ano? Desde que você tenha aí na sua cabeça que você vai voltar depois de seis meses, um ano, qual o problema? Cuida da sua saúde, cara, fica bem, sabe? Não adianta nada você se formar lá e estar todo arrebentado. Ok? Beleza? Então, espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Deixa aí seu comentário se você faz tratamento ou tem algum problema. Coloca seu comentário aqui para a gente ver, tá bom? Um abração, a gente se encontra no próximo vídeo. Fui!